Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, estamos aqui no segundo adário do bunker, bravo, beleza? Para enfrentar os perigos que se encontram aqui neste local, beleza? Então já vou desativar aqui as torretas e vou abrir as portinhas secretas aqui do bunker Beleza? O restante dos zumbis aí a gente dá conta Parece que já veio os zumbis ali Antes de entrar, deixa eu já tomar essa ampoula aqui Para diminuir um pouquinho a radiação Se está chegando no canal através desse vídeo, galera, já se inscreva aí, seja bem-vindo Deixa eu já atrair esses bombásticos para cá Opa, eles vão me prender aqui Espera aí Beleza, tá? Você agora explode isso Agora só vem os parasitas, vou eliminar logo Certeiro, está eliminando os parasitas As torretas aqui são muito chatas Deixa eu colocar a AK-47 Porque esses aqui eles tiram bastante energia, tá? Nossa, o zumbi explosivo Nossa, mano, todos batendo de uma vez não dá, né? Esses Tromper aqui tiram muita energia, mano Caramba, eles me recuaram mesmo Deixa eu voltar para cá Beleza Já era eliminado Deixa eu encher minha energia aqui Cadê a cenoura que eu já estou ficando com fome já Tá, vamos lá Agora esses aqui Esse cuspidor aqui Tóxico Deixa eu já meter bala nele Show de bola Esse aqui eu vou no M16 mesmo Ainda me acertou de novo Caramba, mano, mas tudo bem Qual que é o próximo? Vem o próximo gritão Gritão é de boa Não vai nem subir Parece que veio fácil essa onda aqui, hein? Parece que veio fácil O que eu não gosto, mano É do Mortineiro O pior zumbi de todos é o Mortineiro, galera O pior zumbi de todos é o Mortineiro Olha ele ali, ó Falando nele Falando no indivíduo Vamos lá, tiro nele Esse cuspidor aqui não vai nem Olha lá, ele já se protegeu já, tá, galera? Eliminar esse bombástico aqui Eu vou atrair ele para cá Tá, ele já vai explodir Deixa eu colocar Minha glockzinha aqui Fecha Vou matar os parasitas de glock Tô recuando muito Tô recuando muito Ao zumbi Mortineiro Deixou de AK nele Porque ele não pode proteger, mano Beleza, show de bola Deixa eu já colocar a habilidade para correr Vamos ver que zumbi que é esse que tá aqui, tá? É um bombástico Então o negócio é o seguinte Deixa eu me equipar aqui com a M16 Beleza, já alcança Opa, não alcançou Agora alcança Beleza Dá uma porrada aí na gente É Tadjacho, mano Que negócio aí é bem lento Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui agora Para ver os itens que vai vir aqui nesta parte aqui Beleza As portas secretas aí Não vem Eu tô precisando de polímero, né, galera? Olha lá, pelo menos já veio mais um polímero Show de bola E o negócio é o seguinte Como vai vir aquele cuspidor lá Deixa eu colocar essa AK-47 para cá Que já tá acabando Beleza Deixa eu colocar uma cenourinha aqui também Eu vou colocar esse kit aqui Porque aquele kit ali eu já vou deixar já para o mestre O chefão mesmo em si é muito fácil, tá, galera? Deixa eu já atirar aqui O mitador tóxico Esse aqui é chato pra caramba, mano Beleza Não deu nem tempo Ai, caramba Ainda tirou mais energia da gente aqui Pera aí para os pdurácidos Deixa eu trocar para a SM-16 Tá, beleza Acho que já eliminei ele com a AK mesmo Isso Deixa eu já trocar para a AK Não pode perder tempo, né, galera? Mano, zumbi mortineiro O negócio é o seguinte Eu vou logo usar um lança-granada nele Porque o zumbi mortineiro é muito chato, galera Pronto, já era Mano, tem outro Tem outro Toma Olha lá Esse aqui já se protegeu já, hein Já se protegeu Esse é o pior zumbi que existe, tá, galera? Olha, mano Olha, mano Olha que atraso Olha que atraso Aí, beleza Ele se protegeu Tiro nele, tiro nele Tá, vamos ver qual que é o próximo agora É um gritão É um gritão E vai vir um E vai vir um outro zumbi lá Então o negócio é o seguinte Eu vou colocar essa arma para cá Vem cá, gritão Já vou eliminar ele logo Olé Tá pensando o que, rapaz? Vai me pegar Ai, caramba Quase me acertou Fiquei zoando aí, tá E agora aqui começa a ficar um pouquinho mais difícil Então eu vou tacar Vou colocar esse daqui para cá Ai, caramba Já veio já longo o gritão aqui Receber a gente Beleza Show de bola Atirador tóxico Tá Já um lança nele E o negócio é o seguinte Esse mortineiro aqui Que é o problema, hein Pronto Já era Eliminado Ninguém nem viu Eu vou fazer o seguinte Eu não tenho tempo aqui Para perder, não Ai, caramba Esse colosso aqui é chato, mano Que ele enche a energia Ai, caramba Deixa eu correr para cá Se ficar só ele Dá para a gente eliminar rapidamente Olha, ele enche muito Beleza Agora só tem esse mortineiro chato Para dedéu, tá, galera Deixa eu ver se dá para Aí, olé nele Pronto Desprotegeu Já era Já era Eliminado E o negócio é o seguinte Agora Deixa eu comer um pouco das cenouras aqui Comi até demais Pera aí Deixa eu ver o Que zumbi que vai vir aqui Eita, cacetada Ai, caramba Deixa ele me acertar ainda Nossa, ele tira Ai, caramba É o explosivo, mano Eu quase morri agora, galera Deixa eu eliminar ele Não lança granadas mesmo Acabou minha arma ali Eu quase me ferrei, hein, galera Opa, eu estou bem em cima do Caramba, eu quase me ferrei ali, hein Quase me ferrei Mano, deixa eu já trocar para cá Porque a radiação já está como aqui na gente, hein Olha lá, beleza Bombástico Eu vou acertar um bombástico com esse nosso granadas Sem segredo Tá Os parasitas Vem cá Caramba, eu estou bem em cima do negócio Vai de AK mesmo E ainda tem um ali Um Mais um bombástico Beleza 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 Eu vou eliminar esses parasitas mesmo na AK Não tem problema Não tem problema Beleza Já foi Agora vai ficar Pera aí Deixa eu Subir aqui Que minha radiação já está como, hein Eita cacetada É que agora Aí, não deu nem tempo Vou tomar a pílula aqui agora Beleza Porque a gente vai entrar aqui agora no chefão, tá Ai caramba Beleza Agora, mano Eu vou colocar a minha Essa daqui Vou colocar essa daqui Caramba E vamos que vamos, tá galera Não pode perder tempo Deixa eu já colocar para cá Beleza Show de bola Opa Até travou um pouco aqui Esse aqui tem que eliminar eles logo Deixa eu já ir Porque eles é chato para a Dedell E a radiação já está como aqui, hein Vou tomar outra pílula Ai caramba Multineiro Beleza Já era Agora só vai ter esse daqui Deixa eu soltar esse outro peru aqui Agora é só ir controlando aqui, hein galera Só ir controlando aqui Só deixar na automática e ir controlando Qualquer coisa eu uso outra pílula Não tem problema Eu tive que usar outra pílula ali Eu vou eliminar ele só na Glock Vou eliminar só na Glock Rapaz A de ação aqui ficou meu solto, hein Tá Nossa, mano Olha, estava no vermelho, galera Meu pai amado, hein, mano Caramba Eu nem ativei as torretas É o negócio seguinte aqui Deixa eu trazer a C4 Mas está aí, tá, galera Nossa, mano Ainda tive que usar um pouquinho da VSS aí Vamos ver os itens que a gente conseguiu aqui Bem pro réu, tá Esse segundo andar É, o segundo andar é mais tranquilo, tá Para falar a verdade Deixa eu subir aqui O terceiro que é o mais difícil, tá, galera O quarto O segundo e o quarto andar é tranquilo Só que aí depende das ondas, né Que nem essa onda aqui Até tinha muito martineiro Meu Deus do céu Beleza, galera Então vamos ver aí Nossa, viu Cinco polímeros Muito bom Seis polímeros no total Estou precisando muito de polímeros, tá, galera Muito mesmo Deixa eu ver aqui como é que está meu inventário É, tá bom, tá bom É, eu poderia ter feito um pouco mais rápido aí Demorei pra caramba, beleza, galera Mas tudo bem É, vamos aí Esses foram os itens aí Show de bola Agora eu vou voltar lá na base Lá pra poder deixar esses polímeros lá na TV Parece que falta pouco, tá Mas só que está embaçado Eu estava fazendo o bug lá da recicladora E eu geralmente só estou fazendo o segundo andar mesmo do bunker O terceiro não vem polímero É muito grande Gasta muita arma O quarto vem pouco polímero Tá, galera Então eu estou evitando fazer o terceiro e o quarto, tá Então comentem aí o que vocês acharam Deixem a sua avaliação no vídeo Seu comentário para o YouTube entender, beleza E divulgar bastante o vídeo aí E o canal crescer a cada dia a mais Tudo bem? Então eu te espero no próximo vídeo Falou! Ficou! Ficou! Ficou!